Surpresa, surpresa, sabe onde a gente está, né? Ninguém tem noção. A gente hoje está fazendo um novo modelão. Estamos entrando na casa de alguém. Há uma atriz conhecida que vocês conhecem. Famosíssima! E nós trouxemos um vinho que é super legal. O nome do vinho tem tudo a ver com a casa dela. Gritos! Imagina agora o que é essa casa. É o seguinte, deixa eu explicar. Tem explicação? É, tem uma explicação. Nós estamos na casa da Suzy Rego. A criançada aqui é agitada. Ainda bem, né? Que tem saúde. Graças a Deus. Tinha o Marco que não deixa mentir. Dá tchau, Marco. Opa, tem um aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui, ó. O Fernando. Esse é o pai desses garotos. Esse é o outro. Esse é o máximo. Já está indo o máximo. É o máximo, né? Literalmente. Agora, acredite ou não, neste ambiente, esta mulher gosta de vinho. Gosta, Cis. Go! Não, eu quero abrir água. Você entende de vinho ou você está do meu lado, do meu time? Você pertence ao meu time que não entende e que aprecie. Ah, eu senti aroma de tangerina. Não tem tangerina aqui. Você não tem café. Tem notas. Notas de bergamota. Bergamota. Não, achei de tangerina. Achei notas de bergamota. Eu, Patrícia, vou falar nisso. Gritos. Olha o nome. Uma casa de gritos. Olha que bacana. Assim, a princípio, eu falei, eu não vou presentear alguém com vinho. Gritos. Então, me explica tudo. Então, tu gritos. Independente do intuito, do desejo desse produtor de chamar de gritos, o que é importante saber é que é um vinho argentino, da região de Mendoza, que produz um monte de vinho gostoso. Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais vendida no mundo. Eu acho que você deve gostar. Moral da história, é um Cabernet Sauvignon que nós vamos tirar a cápsula ao melhor estilo Honey. O estilo Honey é, sem fazer bonito, ela sai inteirinha. Olha que graça. Ah, eu vou adotar. Não precisa ficar dando a voltinha, arrancar a mão. Mas olha, Máximo. É, adorei. Você quer abrir? Deixa, deixa. Ó, Máximo, será que você pode atender o meu celular? Ele tá se mostrando pra gente, Máximo. Ele quer mostrar que ele sabe abrir. Não, Máximo, não. O Honey. É o Honey que tá se mostrando. Máximo, achei que eles nunca iam abrir essa gaveta. Tá bacana, hein, Honey? Expressão de Suzy Rego que nós vamos usar o Copyright. O Copyright beleceu. O que você é seu, né, o Copyright é seu. Na verdade, é de um grande amigo nosso, maquiador Lili Ferraz. O brilhante da Lili. Um brilhante da Lili. Um brilhante da Lili. Eu achei masculino. Eu também acho. Já fiz eloginho, tá? O barbado. Maravilhoso. Mas o que você considera um vinho masculino é o quê? É um vinho forte. Não sei se pode usar esse adjetivo, mas... Concentrado. Concentrado. Tem uma sensação de calor. Então, calor é legal. É o álcool. Tem 13,5% de álcool ali. Eu não gosto de vinho fraquinho. Perfeito. Fraco é legal. Eu gosto de encorpar. Eu também gosto de encorpar. Exatamente. E aí pede comida, pede uma carninha. Ah, pode pedir. Aqui em casa... Não, tem comida sim. Qual é o menino? O menino é feijão mulatinho. Com legumes dentro, cenoura, batata, né? Para as crianças também. Arroz integral e um franguinho assado, salada, meninos. E a taça, que chique. A taça é aquela fã. Fala um pouquinho pra gente também. O que você tem feito? Eu terminei há pouco tempo a novela das seis, a Globo, chamada Amor e Eterno Amor. Foi uma experiência ótima. Fiz duas novelas seguidas. Moro aqui em São Paulo. E indo toda semana para o Rio de Janeiro duas ou três vezes. Na mesma semana. Na mesma semana. Apenas sendo possível, tendo um maridão como o Fernando. Que as pessoas, muitas pessoas sabem, outras não. Nós temos o GEM de três anos e três meses, o Marco Máximo. E nós optamos por não ter uma babá fixa. Fernando, vem pra cá. Tem mais um aqui. Amigos. Fernando, a sua presença é fundamental. Um brinde aqui. Que a gente falou de você. Que a gente falou de você. Saúde, saúde. Mãe, mãe. Vamos por parâmetros de preço. Quanto você acha que vale esse dinheiro? Quanto você pagaria por esse dinheiro? Mas ele... Máximinho. Ele deve. Esse foi meu filho. Eu pagaria. Vocês não estão bêbados não. Foi meu filho. Uns 35, 40 reais. Eu estava imaginando que não são dois dígitos. São menos que três dígitos. Menos. Vai se ligar lá na Wine2Go, consegue ver esse super camarada que está em promoção. Era isso que eu ia falar. Yes! Eu falei na frente. Ele nos aponteceu. Mas chega a quanto? É um vinho que poderia custar sempre nos dois dígitos por 80 reais. Sim. E você consegue comprar ali hoje por menos de 50 na Wine2Go. Então você falou que foi bem. Ele está dentro e fora. É grátis, Emílio. É grátis, Emílio. É grátis, Emílio. É grátis, emílio. Aí, gente. Grátis. Vem daí.